Kevin Durant revela o real motivo de deixar o Golden State, vamos ver. It was the way that everybody, Steve Kerr, act like it didn't happen, Bob Mears, and tried to just discipline you and think that that would put the mask over everything. I really felt like that was such a big situation for us as a group. The first time we went through something like that, we had to get that shit all out. I remember watching the last dance, and when Scottie didn't go into the game, the whole team in the locker room said, Scottie, that was fucked up. Maldito homem que acredita no homem. Olha o que a gente falou do Scottie Pippen, quem tá acompanhando the last dance, se você quiser ver. Foi o último episódio que a gente viu, inclusive, foi o que aconteceu, essa parada do Scottie Pippen. Exclamação Telegram! Os vodos estão lá com todos os episódios aí do The Last Dance, com as meias reações, com as conversas com o chat. Tudo lá, tá tudo lá pra você assistir. A gente acabou de falar sobre essa porra, mano. Tipo assim, mano, o cara contando essa história do Scottie Pippen, mano, 40 anos depois, o cara que tava envolvido, porque aconteceu uma parada dessa. Tipo assim, o que aconteceu? Vou fazer um leve aqui, porque a nossa audiência é rotativa. O que aconteceu naquela situação que o Durant acabou de comentar? Era uma situação de game-winner, o treinador falou assim, ó. Todo mundo aqui, no time-out, tipo assim, faltando 5 segundos. Todo mundo no time-out, spoiler de 40 anos. E o treinador, que é o Pika, que é o Pika, que é o Pika, Phil Jackson, já tinha ganhado 3 títulos com o Chicago Bulls. O treinador falou assim, galera, tô desenhando uma jogada aqui pra fulano aqui arremessar, beleza? Acho que era o Kukot, né? Que ia arremessar. E aí o Pippen falou assim, o quê? O Pippen mandou isso aqui, ó. O quê? No meio do time-out, 5 segundos pra acabar o jogo. 5 segundos pra acabar o jogo, o treinador já tricampeão, o time sem o Jordan, porque tava aposentado. O treinador falou, o Kukot que vai arremessar essa última bola, o Pippen. O quê? Não, mas sem o Jordan, eu que sou o Pika. Não, sem o Jordan, essa jogada tem que ser pra mim, professor. Aí o treinador falou, não, então tu não vai nem entrar, tá ligado? Tá ligado? O Pippen falou, então não vou jogar. Então eu tô puto, tô puto, então beleza. Então tu não vai nem entrar no jogo. E o que aconteceu? O jogo voltou, o Pippen não voltou do time-out, o time fez a jogada que o treinador desenhou, e o Kukot acertou o arremesso. Exatamente isso que aconteceu. Cinema. O Pippen não voltou, o time fez a jogada que o Pika desenhou, que o Pika, o Pika desenhou, 11 anéis, Phil Jackson. O Kukot acertou o arremesso, o time ganhou o jogo nos playoffs. Acho que era playoff, se eu não me engano. Então assim, no final do jogo, os jogadores choraram no vestiário. Porra, achei que nós éramos uma família. E aí tu faz... Que porra é essa? Que porra é essa? Achei que era uma família, e tu tomou uma decisão dessa, pô, tipo, individual, tá ligado? Pô, e aí os caras, no The Last Dance, 40 anos depois, comentando sobre isso, os caras com os olhos marejados, mano. Tipo assim, caralho, pô, a gente não entendeu como é que o Pippen fez aquela porra, tá ligado? Porra, a gente lá, geral, tipo, preparado pra passar por aquilo, e o cara tomou uma decisão terrivelmente individual. E é o que o Durant acabou de falar aqui. Tipo assim, num time que é uma família, que o time é uma família, galera. Se você nunca participou de um time coletivo, talvez você não saiba disso. Os caras são tratados como irmãos, na maioria das vezes, tá ligado? Tipo assim, visita a família, vai em festa da criança, tá ligado? Porra, vai em batizado, vira padrinho do casamento, tá ligado? Depois de 30 anos, os caras ainda não perdoaram, tá ligado? O que o cara fez, tipo... Eu vou repetir agora, depois de ter contado pra vocês, ó. Tá ligado? O que o Durant falou aqui? Quando o Dremongui fez essa merda, de tipo assim, ah, não vou passar a bola pra ele, ah, eu não quero que ele jogue. Tipo assim, os caras trataram no Golden State como algo, tipo assim, pô, mancada, hein? Vou aqui te... sei lá, vou te punir aqui financeiramente, ou... Não teve essa comoção, tipo assim, porra, que porra é essa o Dremongui? Tá errado? Tipo assim, não foi todo mundo ali na reunião, tá ligado? Falou que ele tava errado, como aconteceu naquele Chicago Bulls. Tipo, 30 anos depois, os caras... Porra, mano, a gente sabe que o Pippen, pô, que merda, cara, pô, nada a ver com o Pippen fez, tá ligado? Tipo assim, eu imagino que ele deve estar falando aqui, o Durant, tipo assim, que o seu Stephen Curry não foi lá e falou que o Dremongui fez merda. O Clay Thompson não falou que teve merda. O treinador falou, cara, tipo assim, tomar no cu, isso é inadmissível, que porra é essa? Tá ligado? Tu acha que tu é maior do que os outros do time? Isso não pode acontecer, tá ligado? Esse tipo de atitude que o Durant esperava, que foi o que aconteceu na época dos Chicago Bulls. Todo mundo foi lá e cobrou o Pippen, tá ligado? E no caso do Dremongui, todo mundo falou, é... Que eu imagino, né? É, ele vacilou. Ah, mas o Dremongui é isso aí, gente. Ele tem esses vacilos dele. Faz parte, galera. Vamos continuar? Um, dois, três. Warriors, tá ligado? Mas o Dremongui não aceitou isso muito bem. Olha lá, apenas fingimos, ó. E porra, aí você pode falar, caralho, mas é uma besteirinha dela. Mas eu acabei de falar. É uma bola que você não passa. Ah, eu vou deixar ele se fuder na defesa. Ah, não vou cobrir. Ah, eu vou roubar o rebote dele, tá ligado? É uma paradinha que vai escalando. Vai escalando, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? Maldito homem que acredita no homem. Cara, na hora, depois, e agora aí, que ele tá convençando... Ele não acha que ele fez nada de errado, velho, tá ligado? Enquanto naquele lance lá do The Last Dance que o Duran comentou, dá uma olhada lá no nosso Telegram, os caras, tipo assim, os caras com os olhos marejados pelo Pipi não ter voltado, tipo assim, terem levado pro pessoal. E é isso que é piga, porque, tipo assim, algumas vezes na nossa vida a gente vai errar, mesmo achando que a gente tá fazendo a coisa certa, e ainda assim a gente vai errar e vai ofender a pessoa que a gente precisa se desculpar, tá ligado? Porque embora você não tenha tido a intenção, você, tá ligado? Fudeu a cabeça de alguém. Mas nesse caso aqui, mano, foi uma atitude, não foi algo que ele falou, foi uma atitude em quadra, mano. E ele não assumiu, mano. E ele não assumiu nem conversando. Cara, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, os caras me falaram pra eu me desculpar com você, que eu ia fuder o time, que a gente podia ser campeão. Cara, uma hora de conversa, imagino, que o dono do Golden State e o treinador deve ter... Dreaming Green, pelo amor de Deus, Dreaming Green. O Duran, ele tá puto, ele vai sair do time. Caralho, a gente vai perder bilhões de dinheiro. A gente vai perder taças, se você não conversar com o cara. Imagina o Dreaming Green no carro. Cara, beleza, cara. Beleza, cara. Eu posso me desculpar, mas eu sou isso aí, velho. Eu acredito que eu fiz o certo. Vou lá falar com ele. Mas pouco e me fodendo também. Obrigado. Mas a diferença do Pippen, é que o Pippen, ele falou que, tipo assim, não mudaria porque ele tomou aquela decisão na hora ali como adulto e beleza, foi a decisão que ele tomou. Ele falou que ele sabia que ele estava errado. Diferente do que o Dreaming Green que tá falando aqui, tá ligado? A não ser que ele tenha mentido pra gente. Aí, tudo bem. Essa é que é a diferença. Ainda mais velho. Quarenta anos depois de porra, agora eu vejo. Tipo assim, eu não faria nada diferente naquele dia porque, mano, era a minha personalidade e refletiu o que eu fiz na hora ali. Mas, pô, eu sei que eu tava errado, tá ligado? E é uma coisa que o Dreaming Green tá tendo dificuldade de fazer aqui. Falando merda. Olha o Durão. É, eles ficaram lá mó tempão falando merda, falando pra caralho e pra mim eu já tava legal. Durão tá a ponto de levantar, mano, e ir embora. E, ultimamente, eles percebem, ok, nós não estamos chegando com ele. Nós vamos tentar novamente na noite. E, então, nós nos conhecemos na próxima noite e eles disseram, ok, você dormiu com isso, você está pronto para me apologize. E eu disse, aí e aí e aí, eu disse, vocês precisam fazer isso. Eu disse, a única pessoa que pode fazer isso certo é eu e K. E não há nada que vocês podem fazer e vocês vão fazer isso. Olha a cara do Durão, cara. Caralho, olha a cara do Durão, velho. Caralho, o Durão tá achando o Dreaming Green mais... Caralho. J, imagina o ego do Dreaming pós-gonhar o título sem o KD. Ah, então, já falei isso. Não significa que... Tipo assim, o que ele tá concordando é o fato de que os dirigentes se meteram na parada, tá ligado? Tipo assim, mas eu tenho certeza que na cabeça do Durão tá assim. Eles não precisavam nem te falar isso, meu compadre. Porque o Bill lá, do Chicago, que ficou no vestiário chorando lá, tipo assim, olhando pro Pippen sem acreditar no que ele tinha feito, os caras resolveram entre eles, jogadores. Tipo assim, não é uma reunião de uma hora entre quatro engravatados e o Draymond Green, que praticamente estavam obrigando ele a tomar uma decisão que ia consertar as paradas coisas. Tipo, não iam. Tipo, só ia piorar. Porque o Draymond Green ia chegar e falar assim, pô, eu tô aqui porque os caras conversaram comigo e pediram pra vir falar com você. Não era um bagulho que o Draymond Green decidiu fazer. Porque, como eu já falei, na cabeça dele, ele acha que ele nem errou. E o fato dele ter que ir lá se desculpar com o Durão, não acreditando que ele tinha que se desculpar, piorou tudo, tá ligado? Mano, o Kevin Durant, mano, tipo assim, eu não sou um cara que eu consigo ler facilmente assim, as pessoas, pá, não. Pô, mas isso aqui tá na cara, tipo assim, tá ligado? É um bagulho que chega a dar até nervoso. Tipo, a cara que o Durant tá fazendo, puspondendo a boca, assim, tipo, ele não tá acreditando, velho, no que ele tá ouvindo, tá ligado? Tipo, o metaforando aqui é evidente, tá ligado? Foi uma doideira. Eu não sou eu, que eu sou também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.